E aí galera, beleza? Aqui fala Lugui, sejam bem-vindos a mais um episódio de CSGO de Nubia Global, galera. Estamos, se eu não me engano, no episódio 25 já e hoje a gente vai ter uma partida competitiva muito top, galera. A partida foi muito fera, acho que foi uma das mais tops até hoje, então vocês vão gostar muito, tenho certeza. E galera, antes de ir pra partida competitiva, só queria mostrar um site que tá sempre aqui no canal, beleza? Que é o CSGO Strong, galera. É um site que eu mais jogo disparado de todos. E é o seguinte, se você quer ganhar 2 dólares de graça pra comprar algumas skins, acesse o link da descrição, entra aqui com a sua conta da Steam e usa o código Luguin aqui nessa página de Freecoins, que você já vai ganhar 200 créditos aqui, que no caso são equivalentes a 2 dólares, beleza galera? Bom, vamos dar uma apostadinha aqui hoje bem de leves, eu vou começar aqui mandando 2 milzinhos no vermelho. E, bom galera, se você não sabe como é que joga, é bem simples, tem aqui 3 cores, né? Vermelho, verde e preto. E se você acertar, você prevê aí que vai cair uma cor e cai nela, você ganha aí uma quantidade referente à cor, né? Então, acertei ali o vermelho, ganhei o dobro do que eu apostei. Se eu tivesse apostado no preto, caísse no preço, eu ganhava o dobro também. Mas o verde dá pra gente 14 vezes, então, se cair no verde, você apostar no verde, você ganha 14 vezes aquilo que você apostou. Mano, 14 vezes é um bagulho muito top. E eu vou jogar, mano, vou jogar 200 aqui no verde, só pra testar a minha sorte. E vou jogar milzinho no preto. De vez em quando é legal jogar no verde, você pode ter uma chance monstra e cair no verde, tá ligado? Só que agora há pouco caiu duas vezes já no verde, então não sei aí se a gente vai dar essa sorte. Mas acertamos de novo e já fomos aí no preto, já ganhamos 3 mil pelos meus cálculos. Nice, adoro ganhar skins, créditos e moedinhas, galera. E minha dica pra vocês é o quê? Sempre vão jogando devagarzinho, tá ligado? Nunca apostem tudo que vocês têm de uma vez, não é uma estratégia muito boa, beleza? Vão devagarzinho que aos poucos vocês vão aí aumentando a quantidade de moedas que vocês têm. Então, tipo, eu ganhei 3 mil moedas aqui rapidinho, que são 30 dólares, tipo, uma skin de 100 reais, basicamente, eu acabei de ganhar. E não foi verde, então vou desencanar no verde. E é isso aí, galera. Então, só pra mostrar realmente pra vocês o site 100% confiável. Todas as skins que eu sorti aqui já no canal, eu peguei nesse site. Geralmente eu venho aqui e escolho alguma skin legal, né? Então, a Flip, Tiger Tooth e a Karambit Blue Steel eu peguei daqui. E quem sabe em breve eu não faço outro sorteio de algum item desse site, demorou, galera? Esses dias tava cheio de Dragon Lore, Factor Neo, de Raul, um monte de faca foda. Tô pra pegar uma faca nova aqui, ou uma arma nova aqui. Em breve eu pego, demorou? Então é isso, galera. Vamos aí para o competitivo e já deixa o seu like. Vamos nessa. Bom, beleza, galera. Vamos lá. Começou a partida. Mais um episódio CSGO de Nubia Global. Tô bem. A última partida foi uma derrota, infelizmente, pra quem assistiu. Sabe que foi tenso. Eu matei 39. Então vamos tentar nos recuperar. Tô mid, hein? Jogando Cache, galera. Um dos meus mapas favoritos. Acho que... Praticamente... No top 3. Eu gosto muito de Inferno. Sabe que eu amo jogar Inferno. Mas Cache é um mapa que eu adoro jogar também. E eu sempre jogo no meio, porque o cara que joga no meio tem que se comunicar bastante com o time. Tem garagem. E é um spot bem difícil, assim. Um dos mais difíceis. Então eu gosto de jogar bastante lá. Tem que ter uma noção, assim, boa. Menos 65. Pode adivinhar, pode adivinhar. Os caras não rusharam de uma vez. Eu esperava um rush insano. Puta merda, deixa o cara passar ali. Aí fodeu pro meu time. Não, mano. Eu acho que eu tô tomando bala, velho. Tem triple igual o pão. Peguei aí, ó. Puta merda, fiquei sem bala. Caralho, tenho na bomba ali. Caralho. Consegui em munição. Totalmente sem bala, mano. Triple. Tá atrás da bomba. Nossa. Menos 70. Não, nossa. Tava sem bala. Tava sem bala. Tava menos 70. Ai, caralho, galera. Matei dois e tirei 70 desse ultimo. Porra, de cinco hits, deu 70. Que merda. Foi por pouco, velho. Foi o cara que passou no comecinho do round. Eu dei um monte de bala nele. Enfim, faz parte. Os caras tão com um bot agora. Meu time não matou muito. Eu também não consegui matar muito bem. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui nesse meio. Vamos lá na banho. Vamos entrar mirado. É pra A, é pra A. É pra A, é chato, hein? Ai, mano. Não achei que ninguém ia virar. Mas beleza. Já mataram dois. Nossa, que lindo o HS. Tem tudo na A. Na tripla já e no... Quase matou. Ah, mano. Isso tem que ser dois. Empilha e bombe. O cara tirou o sensador da USP, mano. Pra que é isso, jovem? Não faz isso, não. Se eu tava atrás dos caras, se eu tivesse ficado esperto, eu não tava mirando. Eu não tava boiando, mirando pro chão. Mas beleza, não tem problema. Tinha que ter uma cave 7, pelo menos. Boa. Ruxa, ruxa, ruxa. Tá travado, mas trazendo menos 15. Boa. Boa. Aí, mano. Nice. Beleza, galera. Caralho. Ele ganhou muito bem esse round aí. Cada um matou um, praticamente. Menos o último. Acho que ele matou dois. Nice. Nice round. Perdemos o eco. E ganhamos uma coisa mais difícil de ganhar que o anti-eco. Aquela jogadinha do meio foi muito top, mano. Eu bangei o cara. Nossa, o cara não teve nem reação, velho. E eles tomam com um bot também. Então, não é totalmente mérito nosso esse round. Porque bot, né? Vai dar uma puta de uma atrapalhada. Vou tentar dar uma farmada aqui com a MP7, galera. Só que pra jogar de submetralhador no meio tem que ficar mais avançado. Então, eu gosto de jogar ou aqui, ou ali, ou aqui. Aqui é bom porque eu fico bem protegido. Tem uma rota de escape. E também posso ajudar a B. Mas tem que ficar esperto. Esse cara pode vir dali. Tem um meio, lona. Voltou, pelo jeito. Vem pra B. Nossa, mano. Que raiva. É B ou A? É A, é A. Vem, fica, fica, fica. Não, é tudo só pra B, tem de novo. Eles estavam voltando da B pra A. Tem meio, tem meio. Nossa, eu tô muito sem vida. Que merda. Pera de Deus. Bom, vou ficar mais recuado. Legal, pronto. Nossa. Peguei um. Nossa, eu tô em torno. Boa, matou ali. Falta dois só. Boa. Matei um que tava a cabecinha. Secota, secota aqui. Não sei onde é esse lugar. Nice. O cara entregou a Alp. Atrás da garagem. Nossa. Dá o pão. Ah, merda. Nossa. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Não dá, não dá, não dá. Boa, boa, ganha. Eu acho que o cara tava de Alp. Ele tava de M4. Mas por que que ele não pegou... De AK, quer dizer. Por que que ele não pegou Alp do maluco? Entendi. Ele matou o cara de Alp e não pegou Alp. Vai entender. Bom. Dois a um. Nossa, minha economia tá uma bosta. Eu tô mó sem grana. Eu vou comprar... Um P7 de novo. Foda que esse Mp7 não é muito boa. E os caras... Acho que eles vão fazer eco. Então não tem muito problema. Eu vou mudar de posição agora. Se for aí, eu me aviso que eu vou atacar uma granada. Não, troca. Eu vou bangar, tá ligado. C4 tá no make. Flanca, banga. C4 meio lona. Só marcar aqui o make, já era. Tem um aqui na B aqui. Esse cara tava de Alp. Ele tinha ganhado o dono. Puto. Puta meado. Menos 9, 9. Matei, matei. Peguei um gol. Ultimo, acho que tá pro TR. Boa. Ae. Agora eu gostei. Alp na mão. Beleza, galera. O time deles comprou Alp. Então provavelmente eles estão bem sem grana agora. Hora da gente começar a ganhar uma vantagem insana. Vamos lá. E segurar o meio de Alp também é bem mais fácil. Que eu posso ficar recuado aqui bem de boa. Flashbang. Será que eles vão na lona de novo? Vou marcar aqui que é mais safe. Nada até agora. Coloca o flashbang. Onde foi essa porra dessa bala? Pegou nele. Pena puta. Os caras já passaram. Tem um na tripa. Se tivesse dado a caramba. Calma, calma. Tem um azul. Vai, vai, vai. Vai defusando, vai defusando. Defuso, tem kit. Defuso, defuso, defuso. Defuso direto. Ah, meu Deus do céu. Ah, mano. O cara não foi defusar, velho. Você tinha que ficar escondido ali, mano. Você tinha o kit, velho. Não tem como defusar. Ah, sabe que eu tava com o kit também. Que que ele não deu tab, viu? Se eu tinha kit, mano. Nossa, que merda, velho. Esse round tava muito fácil pra ganhar. Era só ele ter ficado escondido defusando. É, eco aí, ô, meu irmãozinho. Meu Deus. Não, foi mal. Que merda de round. Moral. Caralho. É, tu é B, é B, é B, caralho. Caralho, velho. Tudo B, tudo B. Smoke. Deploying. O T4 tá rotacionando ainda. Tá merda, tá certo. Queria pegar aquela porra. Tô sem bala. Meu Deus do céu. Como que eu vivi? Essa é uma pergunta que eu gostaria de saber. Nossa, meu time tá todo fodido. Meu time já morreu inteiro, velho. Como que esses caras morreram tudo, mano? Que carilho, velho. Nossa, mano. Olha isso. Morreu meu time inteiro. Merda, velho. Ai, foda, galera. É foda. Não nem reclamo mais, que eu já funei. Tem que fazer dois ECO. Let's go, people. Spark tem na aula. Bang e B. Tem um garagem. Tem um garagem. Dois garagem. Tem que parar a essa merda. É, aprova, eu vi. Só falta ter um cara marcando as costas. Aí eu vou ficar puto. Ah, já entraram, já. Tem uma arma aqui. Estão pro bombe. Cadê a arma desse cara? Tem uma atrás da bomba, atrás da bomba. Ah, mano. Como que esse cara não morreu, mano? Nossa, eu tô muito Nilba. Meu Deus. Como que essa bala não foi na cabeça dele, velho? Puta merda. Que Nilba. Meu Deus. Ai, nunca mais com um Sap3-250. Comprar 5-7. Isso que é arma boa. Compre aí, compre aí. Nossa, os caras viraram, galera. Que merda. Moral. Bangaram aqui, não. Foi eu, viu? Tem um sniper ali. Ah, o cara tava ali me esperando, mano. Porra. Que mentira do caralho. Tem sniper por aí, galera. Nossa, tem um AWP. Vai entrar, acho. Ah, mano. Os caras ficam morrendo pra AWP, velho. Só tirar a cara, mano. Que saco. Espera, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tem no Tóxico. O meu time é muito cabaço. Os caras ficam ruxando, mano. Que raiva, velho. Nossa, essa partida vai ser difícil. Já tô até vendo. Tem um vindo nas suas costas. Defuso direto, defuso direto, defuso direto. Cara, é surdo, mano. Até a minha avó viu, cara. Pega AWP lá. Boa. Nossa, não acredito que ele ganha esse round. Graças a Deus que ele ganha esse round. Vai criar algo, quem quer ir? Manda aí, manda aí, manda aí. Valeu. Valeu, valeu. Aí, galera. Nossa, eu não posso morrer mais nenhuma vez. Vamos embora. Ganhar essa porra. Vamos lá, vamos lá. Não ruxa não, não ruxa não. Fica tudo no bom, galera. Tira a cara. Tamo aqui. Tem o pé sempre nosso. Tem B, tem B, tem B. Tem garagem. Boa. Tem aqui, tem três aqui. Recupa o bom, recupa o meu. A maioria tá na B. Flashbang. A negócio de jogar com calma, sem ruxar. Passou um xadrez. Que isso? Tudo bem. Mentira. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O cara passou no meio ali. Peguei ele, passou muito rápido. Com a faca na mão. Essa H&E não pegou no lugar nenhum. Não, esse papo pegou no cara. 29. Ah! Boa. Pega minha AWP. Demorei três dias pra tirar no cara. O cara tá se escondendo. Caralho, eu tô pobre toda vez, mano. Ah, não vou poder comprar nada pro cara. Não vou ter grana. Concentrar nesse meio aqui, galera. Matar um cara aqui, mano. Nossa, o maluco passou tão rápido ali que... Nem viu o cara, mano. Passou um, tá vendo um pra cá. Ixi, vai ser B de novo, essa porra. Ah, que isso, mano. Ah, velho. Eu não acredito, esse cara passou bem na hora. É a, é a. Boa. Calma, calma, calma. Ajeita aí. Tem pra tripla. Dá os três aí. Ruxa na tripla, ruxa na tripla. Bagado. Vai defusando, vai defusando. Pode defusar. Ah, não acredito isso. Ufa. 5k. Boa. Caralho. Matei tudo. Pega o 5k do maluco que tá doente, moleque. Ufa. Esse round eu achei que tava perdido, mano. Na moral. E eu não consegui matar o cara de primeira ali, o cara da porta, velho. Deixei meu parceiro morrer. Eu achei que ele ia dar um strafe só e voltar, mano. O cara foi, velho. Bain down smoke. Smoke. Grenade out. Nossa, odeio quando botam esse smoke ali, mano. Tem um espaço aqui na B. Deu uns dois, três espaços aqui. Ficou bangado. Tem B, tem B. Cuida do meio, alguém. Ah, velho. Acho que a bang saiu errado. Nossa, esse tiro não foi, mano. Tem B, tem B. Isso é 4B. Tem B, tem B. Tem, não tem. Putz, tem um cara aqui. Tem, não tem, não tem. Insane de Yeri. Tem mais, tem mais. C4 ali. Vigia do C4 ali. Isso, C4 ali. Nossa. Mano, eu tô ouvindo o cara aqui, velho. Que merda. Tem, né? Acho que tem embaixo aí da... Mas eles não pegaram a C4 ainda. Ah, eu falei? Falei. Ah! Pô! Que mentira, mano. Nossa, como esse cara não morreu, velho? Ah, não tô... Sei lá. Jurava que ele cara tava morto. Nossa, que merda. O outro comeu pro bombe. Aí, fodeu. Ah, mais um eco, galera. Nossa, tá foda essa partida, na moral. Vou tentar fazer o rosto aqui, só porque tem uma grana. Mas não tá fácil, não. Faz tio, faz tio. Eu acho que é pra... É pra... Mas o que foi esse smoke? Acho que é a... É a, é a. É a, time, é a. É a, é a. Ah, morre, desgraça. Menos 76. Ah, velho. Tô na garada. Sai do garada. Que saco, merda. Esse mole até. Ah, valeu, valeu. Caralho, mano. Vocês tão funcionando de pistola, velho. Que merda, meu time não mata. De moral. Agora eu compro. Falta eu matar 40 de novo e perder. Os caras compraram. Ah, galera. Tô com uma alp diferente. Eu abri uma... Uma caixinha que eu dropei. E veio a alp nova. Mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Alp Phobos. Isso aqui ela é ruim. Acho que ela tá field tested. Tem na B, tem na B. Tem bang, ó. Tira a cara. Fica no bomb aí, mano. Os caras não vão. Eu acho que é alp na B daqui. Não sabe que sou eu. Você acha? Tem B, tem B, tem B. Por que esse cara tira o sustenciador da USP? Mano, nunca entendo. Não sei maluco pra A. Mas é pra B. Segura aí, segura aí, time. Segura aí, moleque. Boa. Linda. Tem mais na B? Tem, tem mais. Tira a cara. Não ruxa, não ruxa, não ruxa, não ruxa, não ruxa. Tá bom, tá bom. Tô cego. Tá safe, tá safe. É que eu tô precisando de arma. Boa. Tem mais na B. Tem um alp no Toxic. Alp no Toxic, o último. Nossa, eu sabia que ia ter um maluco ali. Ô, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Deixa ele ir atrás de vocês. Vocês pegam ele nas costinhas. Tá indo pra A. Vai achar aí, B. Isso. Um tá mirando ali, tá bom. Tem um na A, dois na A. Tá ótimo. Sound é nosso. Um X3. Acho que o cara vai tentar guardar essa alp. Tomara. Porque daí não é perigo dele ganhar um round. Ele vai guardar. Beleza. Eu, 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 eu. Ney, Ney. Tocar o quê? Um, quatro. Let's go. Eu, eu, eu. Tentar fazer o rush com isso aqui no meio, galera. Porque, mano, ninguém tinha grana. Na verdade, um cara até tinha pra ficar, mano. Nossa, nem percebi que o cara tava rico. Mas eu também consigo fazer um jogo bom. Flashbang. Throwing fire. Tem lona. Tem cara pra cá, com certeza. Tem pro A, tem pro A, com certeza. Três pro A. Tudo A, tudo A, tudo A. Tô nem pra cara, mas é que tá tudo mirando em mim. Me ajudaram o som dessa porra. Tem na tripla, na tripla. Ah. Cadê a desertante com ela que tá indo. Cadê a desertante com ela? Tem quatro garagem. Nossa Tira a cara galera, tira a cara De novo, mesmo o cara ficou vivo Merda Esse cara vai tentar vir por aqui Nossa, ele tá na tripla Ele não tem muito o que fazer Meu Deus, menos 95 Não acredito que eu não matei esse coro Puta que pariu, mano Que ridículo, maluco Que ridículo, eu fui andando pra trás Enquanto eu atirei, mano Que burro, velho Que burro, maluco Nossa, galera, não Hoje não é meu dia Hoje não é meu dia Na moral, galera Tudo bem, tudo bem Não acredito numa coisa dessa Eu deixei o maluco com 5 de vida, mano Nossa, que raiva, velho Boa 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 Ah, não é essa, tá ali Não, esse é 59 Ah, que merda Bombeiro, desbombeiro Ah, vamo lá, vamo lá Corre pra lá, corre pra lá Merda Não acredito que eu não ganhei aquele round ali Nossa, outro pegou ele por trás Puta merda Boa Ainda há uma esperança Ah O de Ralph Ah, vamo nessa galera, tem que ganhar essa bosta Moral Triplo A banda aqui A banda tem que entrar pra dentro Ah, tá na triplo Puta merda Matei a da triplo Só matar Bota a cara não, velho Ah, mano Ai, f*** Ah O cara tava na direita Bom, tem um cara de Tech-9 no nosso time Fiz na boca da Tech-9 Ah Tem dois, tem dois aqui Ninguém matou nada Ai ai galera Se a gente perder esse round agora Sinto muito, mas Fudeu Vai compro, tá? Compre aí, compre aí 90 mesmo Vai compro a pena Meio, meio, meio Foi tudo errado, me atrapalharam Chamou uma pra mim Só vai, só vai Vai pra B, vai pra B Ah, ele tinha passado 3D, 3D, 3D Ah mano, o cara matou outro Top Puxa Ah, mano Nossa, eu matei três Que saco, mano Não dá, velho Não dá, mano Só pega o campo Moral Moral, mano Porra Pô, me dá pé ali na lona Eu vou, porra Come on, come on, let's go Smoke Decoi Decoi Slashbang Slashbang Moral Moral Não dá, velho Nada Meio Boa Boa! Boa! Ufa! Ganhamos! Quem é que é o Malp? Eu! Cadê quem? Eu! Vamo lá galera! Ou a gente vira agora ou já tem ela Quer pé lá de novo? Não, precisa não. Não, pode ser Não, precisa não Já tá manjado, tá manjado Não sei, vai aqui, será que vai? Vamo lotovar a tripla, entra no bomba Smokei rua Vai, jogou gol Vem lá Sim, sim, sim Sim, sim Boa! Matou o maluco na smoke Ah, tá no meio ali, guardando ali no meio Tá mirando no meio Tá mirando no meio Defendo I'm throwing the flashback Tá saiu, foi pra base Resposta O cara ia pegar na pá O cara ia pegar na pá Maldade em Chateado Nem vi Galera Tô matando pra caralho, fazendo meu trabalho Mas você pode, só porque eu sei Mas não tá fácil Nada fácil E eu vacilei também no TR, mas Nossa Aquele round que eu perdi, mas Até agora eu não tô aceitando isso Que porra de smoke foi essa Vamos vindo pro ar aqui, time Vai um azul lá Avança aí verde Avança que eu te dou cove Vou dar uma bangada e vou olhar a tripla Venta aí Entrou azul aqui, cuidado Mano, esse maluco vai de uma vez O cara é loucaço Aonde? Vai, entra Molotov Tem pra rua, parece Eu estou plantando a bomba Tem pra rua Primeiro no Toyota Boa Nice round Tamo voltando na ativa Galera Nossa, maluco Do céu Vamos ver se eu consigo pescar bem De partida tensa Cuidado com o rush Pô, me da Me da pé na lua não Vamos lá, vamos aí Bora A gente fica marcando o A hein Cuidado com o rush mesmo Que deve ser Tem ninguém pra cá O meio está aqui Tem um aí no xadrez Tem um aí no xadrez Há um aí no meio Tinha um aí no meio Tinha um aí no meio Não, nos aí no meio Nossa O jogo lagou sim outro no meio meio Sniper ali deles Ali no meio da garagem Curidado Tô meado Criado Cuidado Nossa, tá no meio, mano Nossa, olha onde o cara tava Que escroto Na esquerda aí, Zeca Cara, morreu com fogo Bom, galera, 11x11 Mano, se a gente perder agora Eu vou ficar muito triste, velho Mas vamos que vamos É mesmo Mas ela tá feia Tá fio de teste Ah não, achei muito bonito em geral Não, achei feio Quer pézinho, quer pézinho, não? Como eu não tenho nada de bom mesmo Pra mim qualquer coisa tá valendo Vamos juntando pra A aqui Ah, tá fácil Tá sozinho na B, ruxo Não vi, não vi, não vi Que era C4, filmou Vai indo aí, verde Aquele jeito lá Só que no ruxo é igual louco, não Vou jogar uma bang Dá uma olhadinha Pera aí, vou esmocar a rua Entra também Boa Ah, agora fala Foi base Vai sair Toyota Ah, cara Ah, mano O cara me pegou por trás Que merda, velho Que merda Tem coisa não, tem kit não Dá tempo Tem tempo chegando Ah, que bosta, velho 38 Vou armar umas duas bombas Não acredito Vamos demorar Demorar Falar não, galera Falaram que tá Meio ali, o cara Em cima de mim Eu nem vi você Vamos cháber aqui Vamos cháber Cháber na loucura Oh, caralho Cháber na loucura Let's go Uhul Yeah, yeah, yeah I'm throwing the flashback Pega a bomba aí Oh, vou pangar uma por cima Vai, entra Flashback Tem uma smoke Minhada, minhada Não sei como é que faz Pega a smoke Boa Tem uma bomba Tem uma bomba aí Tem uma bomba Errei a smoke Errei a smoke Hehehe Eu estou colocando a bomba Bomba foi plantada Cabe a cabecinha Cabe a 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 Boa Nice round Sempre dá Certo Não tem um Pra cá Ah, velho Menos 70 Nas costas Não acredito Essa bala foi varada Puta, fiquei Sem arma Pega a Up Lá Depois No Tóxico Deu mais um Ai meu Deus Meu time Tá Matando Tá maluco Eu Eu Joe Valeu Nossa, eu não estou entendendo o porquê, galera, mas quanto mais tempo eu gravo do CS, começa a lagar um pouquinho, mano, que merda Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tão deixando o puto, velho Não é muita coisa, mas tipo, um pouquinho que seja, vai dar uma... T appar tercido Coloca no merda Boa Mo Poes Boa ends Meio 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 Mox Espa ไม O que você viu, garoto? Caralho, que barulho de susto Meio, meio, meio E o outro? Tá Toyota Tira a cara, tira a cara Ai mano, fiquei preso Caralho Morre desgraça Ah, eu varei o cara Tomou dano, mas não morreu Pois é Quanto de dano eu dei nesse? 7 e 6 Por isso Caralho mano, que partida disputada galera Quarenta e um fios Ô, quer ruxar outra B galera? Igual aquela? Eu vou, eu vou dar uma molotovada lá onde o cara fica Pela, pela janela A gente vai, vai na frente Vai lá eu vou Espera esse smoke acabar ai Espera Vai entrando 3D, vai dominando Ai quando eu falar, você é isento com tudo, moro? Vai Vai pode ir Ativando a bomba Como é que faz a smoke que eu queria fazer mano? Não sei como é que faz essa bomba Não sei como é que faz essa bomba Caralho Nossa, morreu geral do meu time Tô pegando a bomba aí Tô pegando a bomba aí Tô pegando a bomba Ativando a bomba A bomba foi bloqueada Cuidado aqui com a nossa base Ó, 3x3 Vamos ganhar Boa Não sei o tempo tem mais ninguém Cabecinha tem Boa Nice Ai porra Vamos ganhar Bala Que amigua Nossa, foi lá Puta pariu Ó, vai devagarzinho agora Eles compraram nesse? Hm, não Deve ser eco Então cuidado com o rush ai Não vai muito rápido não Devagarzinho Vem de leve A gente vai pra A depois Aquele esqueminha, bem esmolcado. Marca a porta azul lá, ou roxo. Pode ir com a C4. Eu tenho uma molotovia pra empilhadeira. Vocês querem ir A ou B? Eu to aqui na parte deles. Vamo A, vamo A, vamo A. Ah, merda. Olhei pra B, mano. Tem dois meios. Peguei no bom. Peguei. Mais um no bom. Peguei no meio. Plant, plant. Subi no voo, subi no voo. Ai, ele deu essa baga. Nossa. Último. Vamo por 50 kills. Caralho, mano. Nunca matei tantos na minha vida, galera. Cê tá maluco. Vocês querem terminar isso rápido? Puxa B aí e bora ganhar. Daquele jeito louco. Só vai comendo. Só que smoke acetei cabeceantes. Solta a bomba, roxa. Solta a bomba. Deixa pra mim que eu to atrás. Boa. Vem up. Cuidado. Boa. Boa. Vou ganhar, time. Ali. Boa, galera. 4x3. Espero que a gente ganhe esse round. 45 kills. Muito da hora essa partida. Por um instante eu pensei que a gente ia perder. Peguei. Boa. CT último. Boa. GG, galera. Caralho. Foi uma das partidas que eu mais matei até agora. E eu achei que a gente ia perder, mano. Os caras do outro lado jogaram muito bem. E é nóis, galera. Deixa um like de verdade se vocês pediram. Valeu, gente. Bom jogo, hein. GG. O meu ranking da galera. Ouro 3. Lá tinha AK, ouro 4, ouro 2 e uns prata. Falou, galera. Tamo junto.